Press Start Alguns blocos podem dar profissões a villagers Como fazendeiro, ferreiro, cartógrafo, etc Podendo assim fazer trocas com eles As fogueiras podem ser apagadas com água No Minecraft Bedrock Edition O sino pode ser ativado com redstone Porém na versão de PC não dá não É possível passar por um espaço de altura de 1,5 bloco se você estiver no Shift Isso não tem no Bedrock Edition Durante o desenvolvimento do Minecraft 1.14 Adicionaram um capuz nas bruxas Porém por algum motivo aí na versão final tiraram isso Eu acho que ficaria bem interessante se hoje a bruxa tivesse um capuz Mesmo o Minecraft 1.14 já ter sido lançado Há dois blocos sem utilidade A bancada de arco e flecha e a bancada de ferraria Por mais que alguns biomas não tem vilas Os villagers tem suas próprias roupas dos biomas A raposa abocanha tudo que você dropa pra ela Até mesmo quando ela tá dormindo Se um raio atingir uma vaca cogumelo Ela vai ficar marrom Representando o cogumelo marrom Essa curiosidade tá ficando bem famosinha na internet Que é Se a raposa abocanhar um totem da imortalidade E ela morrer Ela vai reviver E isso é incrível Porque significa que a raposa também pode usar O totem da imortalidade Não é só a gente Mas então é isso gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Para sempre receber um vídeo novo Comentem qual vocês sabiam Qual vocês não sabiam Isso é tudo e tchau 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 Tchau